Hoje eu quero falar de chuva, e chuva é a coisa meio chato da vida de todos, porque quando você vai lá e querer brincar de tudo e tal, quando você quer fazer alguma coisa com seus amigos, você sabe, sabe daquilo, e sabe quando você quer ir na casa de um amiguinho, ou alguma coisa, e é, assim, quando você quer ir pra uma casa de alguém, vem a coisa mais chata, a chuva, e simplesmente a chuva é chata, por algum motivo, e praticamente, as pessoas vão ficar bravas, não, 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 as pessoas vão ficar, tipo, bravas, e depois... Arma, é arma, é arma, eu não faço ideia, eu não faço ideia, chuva é a coisa mais irritante. Aí, no outro dia que você quer ir pra jogar com seu amigo e fazer outras coisinhas, sabe, sabe, tipo, dessa vez que o seu amigo marcou a segunda, e, é, marcou a segunda a jogar juntos, e, isso, e, e a chuva, a chuva, a chuva tá em qualquer lugar, é, tá em qualquer lugar. Quando você pega seu, tipo, primeiro namoro ou alguma coisa, a nuvem é o seu primeiro casal, é o seu primeiro namoro, é o primeiro. Parece que essa nuvem chatice tá te trolando. E, daqui a pouco, daqui a pouco você vai fazer isso daqui. Agora, eu sei o que eu devo fazer. Ué, onde veio esse trampolim? O que aconteceu? Não dá mais. A vida é difícil. Ah, não dá, não dá. Não dá. Não dá. Já não dá. Não dá. Ah, não dá. Não dá mais. Ah, não dá. No outro dia. Vocês estão prontos, Pob Maníacos? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito. Estamos, capitão! O mês de novembro tá muito legal. Tem um bom de esponja na linha. Um mês amarelo, que sensacional. Tem um bom de esponja na linha. Só dá bom de esponja em todo lugar. Tem um bom de esponja na linha. E toda a galera do fundo do mar. Tem um bom de esponja na linha. Uma estreia de escola do espanto. Novos episódios de Mundo Giz. Novos episódios de Martin Vestri. Nick Cine toda semana. Em especiais de fim de semana, lotados de Bob Esponja. Peraí. Bob Esponja? Ah, não vou sair daqui. É, eu também. É, eu vou sair daqui também. É, eu vou sair daqui também. É, eu vou arrumar. É. Ô, beleza. Você ouviu. E aí você começa a pegar ovelha e cantar Bob Esponja. E... E... Né. Espero... Espero que você não goste desse vídeo. Provavelmente você vai gostar. Mas, por favor. Não... Não confie na chuva. Não confie na chuva.